. Não tem mais sertão e acabou. Daqui a 60 anos é só eucalipto mesmo e não vai reflorestar. A árvore da região, que é o Pauterra, o Batcaxa, o Jatobá, o Jitibá, então essas coisas... Eu acho que isso não vai acontecer. Pelo menos eu não vou ver. A árvore da região, que é o Pauterra, o Jatobá, o Jatobá, o Jatobá. O Grande Setão Veredas foi publicado em 1956, numa época em que, do ponto de vista econômico político, o Brasil entrou na era do desenvolvimentismo. A construção de Brasília foi iniciada nessa época. A nova capital, então colocada no centro do setão, como já eram planos antigos, desde o século XIX, essa nova capital foi inaugurada em 1960. É a história, o caminho de vida, a formação de um indivíduo, o Riobaldo. Desde o nascimento dele como filho de uma mãe pobre e de um fazendeiro, até a experiência dele como jagunço, raso jagunço primeiro, chefe de jagunços em seguida, e no fim como um fazendeiro, estabelecido junto ao Rio San Francisco, cercado, protegido pelos seus jagunços. Esse vai e volta na leitura é como a história. A história é vai e volta, né? Começa o Grande Sertão, o Riobaldo já velho, lá para a página tal ele já é menino. Esse vai e volta é muito forte. A obra do Guimarães Rosa possibilita várias reinterpretações nas diversas linguagens artísticas, em diversos estudos, na psicanálise, na geografia, na própria história. Quer dizer, é uma obra de infinitas possibilidades, é uma obra de vanguarda. É um livro que está fazendo agora 60 anos e é contemporâneo. Está todo mundo brigando por terra, está todo mundo querendo o poder. Como? Está todo mundo. Você lembra que o Zé Bebelo fala, eu vou ser deputado. É a cara do Zé Bebelo. A política hoje é a cara do Zé Bebelo. Quando o Zé Bebelo faz o discurso, ele comanda um julgamento dele. Eu vi uma cena agora na política aí, com o próprio cara comandando o julgamento dele. O Guimarães Rosa chamava João Zito, na época. Aí ele falou, ô Chico, eu tenho vontade de conhecer o sertão, lidar com gado, andar a cavalo, lidar com peão e essas coisas. Porque eu escrevo, mas eu não vi. Então eu queria juntar o útil ao agradável. Ele ficou lá uns dez dias na fazenda. Ele ajudou a prender os boi para levar, para sair. Quando foi maio de 52, teve a festa e eles saíram com a boiada. E eles viajaram acho que dez dias para chegar lá com essa boiada. Ela andava com um caderno. E parece que ele passou um cordão no caderno e põe no pescoço. E anotava os vaqueiros, tudo que falava e nas casas onde eles dormiam. Ele monta o seguinte estratagema. Ele constrói através dessa mistura de fala do sertão, português culto, introdução de palavras estrangeiras, misturas, revolução na construção da sintaxe. Ele constrói um português em que muita gente culta. Já houve uma resenha que saiu dizendo que não entendemos o que o grande sertão diz. Porque não é falar errado. Existe uma... O cara vai falar assim, ah, porque acho que o Guimarães escreveu nós foi. Não é isso. Sabe? Então é... É a palavra na origem dela. O próprio livro já começa assim do Guimarães. Não nada. O que você ouviu são só tiros. Não nada, não há palavra que hoje não se usa mais. Não é nada. Quer dizer, era tanto o tiro que tinha antigamente que ouviu um tiro ou dois era comum, não era nada. Tanto Euclides da Cunha quanto Guimarães Rosa focalizam o sertão não só por causa do sertão, com toda a importância que esta região tem, mas o sertão é emblematicamente a região central do país, que de fato ela é, a parte do qual você pode ter uma visão geral do Brasil. O grande sertão Veredas, o grande palco principal dele é o norte de Minas Gerais, em alguma parte do noroeste, mas a maior parte é o norte de Minas. Então, do que ainda resta de Guimarães Rosa na região, hoje eu levo as pessoas exatamente aonde ainda existe o lugar preservado. que a maior parte, hoje, uma grande parte virou plantação de soja, milho, criação de gado e tudo. Uma obra que a natureza é um personagem muito importante dentro da obra. E talvez seja o personagem que mais sofre, tem sofrido a natureza, essa paisagem que é descrita por ele na obra. Essa vem sendo agredida constantemente pela ação do homem. E sem falar da beleza que são as Veredas. É linda uma Vereda. Você vê uma Vereda verdinha, viva ali, é a coisa mais bonita que tem. Então, de repente, é isso, como se fosse o oásis do cerrado. Você está andando, 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 de repente você depara com uma Vereda. Sempre tem um lago ali, em volta. Você tem lá os Buritis, que o Buriti sobrevive em função da água que está ali. Se a água acaba, logicamente ele vai morrer. O Grande Sertão Veredas, na verdade, quando eu ouvi aquele título, Grande Sertão, eu imaginei o diabo, o inferno, um grande sertão, lugar inóspito, sem ninguém morando, sem nada, muito como um deserto da ideia do diabo, do inferno. Dois pontos. Veredas, que é o oásis do Sertão. Aí já é o céu. Aí já não é o inferno, é Deus. Então, parece que no título já tem o diabo e já tem Deus. O sertanejo, Deus é tudo para ele. Mas o poder do diabo incomoda o sertanejo. Ele acredita também. O Grande Sertão explica o respeito ao amor, o respeito à religiosidade, o respeito ao jagunço. Sabe? É isso que eu acho que é a explicação que está dentro do Grande Sertão. Dessas três coisas aí. Corro os dias nesses verdes, meu boi mocho, o baretão. Buriti, água azulada, carnaúba, sal do chão. Remanço de rio largo, vi ao lar da solidão. Quando vou pra dar batalha, convido o meu coração. Convido o meu coração. Amém. 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 Amém.